Tudo bem com vocês? Voltando, gravando o quadro Tete a Tete, voltando em grande estilo com a nossa amiga, essa mulher que dispensa comentários, né? Nacionalmente conhecida, até internacionalmente conhecida. Internacionalmente também. Com certeza. Letícia Colasso, inspiração para muitas mulheres, pessoas de modo geral. Estamos aqui dando, tendo esse prazer de conversar com ela, né? Um pouquinho da agenda dela, que é corrida. Mas ela disponibilizou esse tempinho para conversar com vocês, galera aí da Nova TV Floriano, voltando o Tete a Tete, que é essa conversa mais dinâmica. Dinâmica. Obrigada pela sua disponibilidade, que a agenda é notada, né? É verdade. Gente, um beijo para vocês, muito obrigada. E quero dizer para vocês que é um quadro muito importante, né? A gente valorizar o esporte, valorizar a nossa profissão, educação física. Nós somos profissionais de educação física, a gente tem que estar sempre mostrando o melhor realmente e dizendo para vocês como você deve agir, como é que está a agenda do pessoal, como é que está o esporte. Porque antigamente a gente não via isso, né? As pessoas não se importavam tanto. E com a pandemia, foi que realmente veio essa questão das pessoas entenderem que o esporte... Infelizmente, né? É, infelizmente, através do pior, hoje em dia as pessoas entendem, né? Que a gente precisa da atividade física para viver, que faz bem. E quando vem esse tipo de vírus, essas coisas com o seu sistema imunológico forte, não vai te pegar, não. Então é maravilhoso você entender de uma vez por todas que o esporte tem que fazer parte da sua vida. Com certeza. E a nova TV Floriano segue o lance, né? É esporte na veia, como aqui a vida da Letícia, que é esporte na veia. Então, para a gente começar, Letícia, fala um pouquinho da sua história de vida, ela está me contando um pouco. É, você sabe aí da história dela, se você não sabe, você vai conhecer agora, né? Ela está dessa forma aqui hoje, depois de muito tempo, né? Mas ela veio de um problema de sobrepeso, de obesidade, né? Jovem ainda, com filhos. E aí chegou um tempo que ela não podia mais brincar com o filho dela. E teve esse start, né? Então ela pode falar um pouquinho mais sobre isso, do comecinho, né? Como é que começou essa sua busca pela saúde, Letícia? Muito bem, vamos lá. Gente, como quase todo mundo, a gente desde criança, a minha mãe tinha essa mania de dizer que o menino bonito era menino gordo. Então ela empurrava a comida em mim. Aí você arrochava. É, só arrochava. E eu comendo lá, pra tudo, era um bolo, era um sorvete, ia pro shopping e comia. Porque assim, o brasileiro, as pessoas citam esse negócio de se autocompensar com comida, né? Você é de Terezina, né? Sou de Terezina, natural de Terezina. E daí eu lá com minha mãe, comecei nessa fase de adolescência, quando a gente é mais novo, o nosso sistema imunológico também, a questão mesmo do metabolismo da gente é mais acelerado. Então eu não era aquela gordinha, eu era aquela mulher da cintura fina, do quadril largo, mas a gente sabe que tem uma predisposição à obesidade. Da minha família tem muito obeso. É uma doença, né? É uma doença a obesidade. Então eu tinha aquela compulsão alimentar e ansiedade. O que ocorreu foi que com os meus 19 anos de idade, eu já casada, acabei engordando 50 quilos na minha gravidez. Do José, né? E aí, início, nessa gravidez, engordei 50 quilos, fiquei obesa com aquele sobrepeso e eu mesma não me aceitava daquele jeito, gente. Então eu passei a procurar diversas formas pra poder emagrecer. Tomei chá, dieta da lua, dieta do espaço, apliquei enzima na barriga, até cirurgia na época plástica eu fiz. Foi. Lipoaspiração pra emagrecer. Mas o que acontecia? Engordava de novo. Por quê? Porque eu não mudava a minha mentalidade. Nesse lance, Letícia, isso aí passou muito tempo ou passou pouco tempo dessas dietas malucas que você fazia? Não, eu passei dois anos. Fazendo isso? Fazendo dieta, emagreci, engordava. Já fazia academia ou não? Não, era só essa questão. Eu queria que as pessoas resolvessem o meu problema. Certo. Eu não buscava esporte, entendeu? Eu simplesmente tomava remédio, ia no médico, o médico passava remédio pra emagrecer, aloína, fripoporex, jazepam, até jazepam. O médico passava na época, pra você poder emagrecer. Chá de tudo que tu imaginar, e aí eu fazia caminhada, porque eu achava que eu tinha que... A gente pensa muito isso. Passava o dia em jejum? É, o dia em jejum, até o dia que eu desmaiei na frente, era fim. Pois é. Com essas dietas malucas. Então assim, eu via que eu tinha um resultado rápido, porque você quer emagrecer, parou de comer, você vai emagrecer. Aí depois? Aí vem o rebote, porque você começa a comer, tudo de novo. Parou a dieta, parece que você era presa. Sai comendo tudo que foi pela frente, até os rebocos da parede. Verdade. Aí eu engordava de novo, então isso não funcionava. Aí eu falei, rapaz, só tem um jeito de eu conseguir. Porque olha, e outra coisa, eu era invejosa, eu via aquelas mulheres bonitas na televisão, que na minha época é a do El Chan, né? Eu tenho 33 anos, era El Chan, via Sheila Carvalho, Sheila Mello. Eu dizia, rapaz, se as mulheres tem um corpo assim, sair também com dinheiro, com cirurgia, resolve. Porque a gente geralmente, mulher principalmente, se é homem ou homem não tem tanto isso. Mas mulher, a gente sabe que é desse jeito. É, com certeza. A gente quer achar um jeito de dizer que a outra pessoa não está se esforçando, não. Que ali foi uma cirurgia alguém que fez. Aí eu fui lá e fiz a cirurgia. Agora diz aí, boneca, adiantou? Não. Engordei tudo de novo. Mesmo com a cirurgia? Mesmo com a cirurgia. Porque ali ela vai resolver o momento, ela vai tirar a gordura daquele lugar, mas se eu voltar, comer tudo de novo e não me exercitar, a gordura volta. Então, resolve? Não resolve. Aí foi quando veio a mudança de mentalidade. Eu falei, eu não vou me aceitar gorda. Eu mentia pra mim e pras pessoas. E dizia, ah, o pessoal fala assim, tu é uma gordinha tão bonitinha, do rosto lindo. Se tu emagrecesse... Geralmente o pessoal fala que gordinha tem um rosto lindo, né? É, tem um rosto lindo pra não falar que tá gordo, entendeu? Minha mãe era a única pessoa que falava assim, levanta a baleia, vai treinar. Pois é, você mulher, principalmente como ela falou que a mulher liga mais pra isso do que o homem, né? Hoje tá mudando um pouco mais isso, mas a mulher realmente liga mais. Então você que tá passando por isso, talvez você pode até estar se espelhando na história dela, né? Pra essas dietas malucas, que não servem pra nada. Ou melhor, vai alterar a tua saúde, vai fazer a sua saúde piorar, né? Então ela passou dois anos fazendo isso, foi quando veio o start da musculação, né? O start. Se eu falei, ou eu faço alguma coisa e eu tenho a consistência naquilo, a constância naquilo dali, porque você precisa entender que não vai ser só um período, que o esporte não é só dois meses, um mês, não. Verdade. É a vida toda. Você que trabalha com essa área mais de esporte, de futebol, o pessoal do futebol tem que treinar todos os dias. Com certeza. É um treino constante, você vai estar aprimorando. Da mesma forma, é quem entra na musculação. As pessoas têm a preguiça, porque assim, o esporte, o futebol, ele é um esporte que é em grupo. Geralmente esportes em grupo, como dança, agora que tá na moda crossfit, essas coisas, o pessoal se junta em grupo. Sim. E como tem muita gente ali, dá aquela energia maior. A musculação não. É você e esse monte de ferro. Mas só que é o esporte que mais dá resultado, porque você vai acelerar seu metabolismo, você vai ter ali a perca de gordura em si, que o interessante pra gente é perder gordura, não caloria. E você vai ter a recuperação muscular, que vai ser o crescimento do seu músculo. Tudo nesse esporte solitário, com o aparelho aqui e com os ferros. E é o que as pessoas mais têm dificuldade. Por quê? Porque é ela e o aparelho. É a dor e ela. É ela e a superação todos os dias. Tem a questão da genética também, que a galera tem ninguém... Todo mundo é individual, né? Então a pessoa pode treinar, pode ter um ganho mais rápido do que outro por conta da genética, mas sempre tem que ter aquela constância. Tem que ter. É que nem escovar os dentes e ir ao banheiro. É todos os dias. Entendeu? Você não tem... Você tem que fazer aquilo dali, quer você queira, quer não. Quando eu aprendi isso, que não foi da maneira fácil, foi realmente batendo cabeça, inclusive com outros profissionais da época, porque hoje em dia tá mais fácil você se qualificar. Antigamente, pra você ter acesso à internet, era muito mais... Não tinha tão assim, rapidamente como a informação é hoje. Então eu ia lá, eu contratei um personal na época que ele falou pra mim que ele era daquela... Ele era forte daquele jeito, mas ele comia tudo, não fazia dieta e treinava, e apenas treinava. Só que um homem tem testosterona, diferente de uma mulher, né? É verdade. Ele até ganha massa muscular mais rápido. Aí o cara falou isso pra mim, eu digo, oxi, como assim? Como é que eu vou me comparar a um homem? Eu não posso me comparar a um homem, entendeu? Mulher é diferente, tem outros hormônios, progesterona e tal. Então a dieta pra uma mulher é necessária pra um homem também. Hoje eu entendo que ele era um personal retido. Ele não tinha musculatura. Ele era aquele grande, por ele ser alto, entendeu? E era forte pro tomar hormônio, né? Que inclusive não indico, não tome hormônio, pelo amor de Deus, já tomei, isso não dá certo. Então assim, tudo que você imaginar na área do esporte, eu acabei fazendo. O que me gerou muita frustração, porque eu acabava pensando que ia resolver, eu queria que resolvesse meu problema. Aí quando eu realmente entendi, gente, é treino, dieta, constância, todo santo dia. É só isso que vai te dar o resultado definitivo, não adianta. E o resultado foi o que, Letícia? Você perdeu quantos quilos e em quanto tempo? Eu perdi, ó, o emagrecimento de maneira errada foi rápido, foi 50 quilos em 12 meses. De maneira errada? De maneira errada, porque eu queria que fosse rápido. Certo. O que me gerou, eu fiquei com 57 quilos. Eu vou colocar a foto aqui pra vocês verem. Você tá fazendo aí na tela aí, ó, a foto antes e depois, todo o processo aí que ela tá fazendo. Então, nossa amiga Eliel tá colocando na edição aí, vai jogar show de bola. Então você tá vendo aí o antes e o depois, né? Justamente. Então nesse ano e depois que vocês vão ver, vai ter o período do emagrecimento, quando eu tava gorda, com 108 quilos. Aí no meio tem a foto lá, quando eu fiquei com 57 quilos, que eu não tinha massa muscular aparente, eu era bem magra. Não tinha perna, não tinha bunda, era aquela pessoa magra. Sequei, fiquei chupada, que nem fala, né? Certo. Aí depois, quando eu abri minha mentalidade pra musculação e pra ingestão de proteína adequada, quantidade de treino por semana, qual a técnica que eu iria utilizar, aí tem hipertrofia, que é o que eu sou hoje, que é o da última foto. Então assim, quando você começa a treinar numa academia, que ela já sabe, que ela já passou por aquele dali, que os profissionais de lá são exemplos, porque eu acho que você tem que ser exemplo. Eu não posso falar pra você fazer uma coisa e eu não fazer. Isso é incongruente, como é que eu sou um profissional de educação física, eu tô falando da musculação, você chega aqui, eu tô da grossura, dá uma porta daquela dali, entendeu? Se eu não faço, como é que eu vou botar pra você fazer, né? Então assim, eu passei pelos dois estágios, que foi do emagrecimento e depois do ganho da marcia muscular, né? Que foi quando veio essa questão do empreendedorismo, por eu ver, que na cidade não tinha esse acompanhamento. E todo esse processo você tava em Teresina ainda? Ou você já tava aqui? Não, do emagrecimento eu tava aqui. Eu vim pra cá já pra Floriano, né? Porque eu casei, eu já era casada, o meu marido na época trabalhava na Polícia Civil do Maranhão e eu vim parar aqui por causa dele. Certo. No meio desse processo, né? No meio do processo, na verdade. E aí não tinha muita coisa pra fazer na cidade, a cidade não era tão desenvolvida, Floriano não era tão grande como é hoje, não tinha tanto leque de academia, tinha pouquíssimas. E a gente quase, gente, há 10 anos atrás você não via quase ninguém fazendo exercício físico aqui em Floriano. Pois é, e não é tanto tempo assim, né? 10 anos, né? Não é tanto tempo, você pode olhar na rua, você não via, não via as pessoas hoje em dia, eu acho tão lindo quando eu venho aqui pelo CAIS, que vejo aquele monte de gente fazendo caminhada, que eu vejo as academias lotadas, eu tenho 3 aqui em Floriano, um em Barão e uma em Teresina, estão todas lotadas e as outras academias também. E Floriano hoje tem o que? Tem 20 academias, entendeu? Então assim, tá tudo lotado e isso é muito bom, o desenvolvimento, as pessoas estão abrindo a mente pro esporte em si. Eu acho que foi a área que mais cresceu, que a gente virou é essencial, né? Com certeza. Então foi a área que mais cresceu, foi a área do esporte mesmo, porque, gente, você não consegue fazer nada na sua vida se você não estiver bem fisicamente e mentalmente. Exato. Então o físico você vai procurar com atividade física e com a dieta regrada, né? E a mente melhora, libera o quê? Serotonina, dopamina. Do amor, da felicidade. Endorfina, você está pronto pro mundo, pode vir o que for. Com certeza. Quando você treina. Sempre feliz, sempre feliz. Pois é, eu também sou da área do esporte, também acho bonito quando passo nas quadras. Essa é a área que a gente não pode falar agora, né? Porque a questão do esporte, do futebol, nossas quadras precisam melhorar muito ainda a sessão do esporte coletivo, né? Mas eu também sou professor de educação física, entendo muito bem o que ela está falando, então é extremamente necessário. Então, galera, ela falou um pouquinho da sua história, então veio o start da musculação, a partir de então veio aquele lance do empreendedorismo, né? Foi. O pessoal veio atrás de você, porque viu o teu resultado, viu? Você foi o seu, a sua maior vitrine. O próprio marketing. Foi você mesmo. Porque presta atenção numa coisa, as pessoas não estavam acostumadas, aqui principalmente no interior, as mulheres se exporem em rede social nessa questão de físico. Então você foi uma das pioneiras. Eu acho, na minha época, que eu não vi ninguém. A pioneira. Eu comecei a postar foto. Só aqui no lance aqui do Piauí, só no lance nacional, tinha a Graciane, já que vai ter nada, né? Tinha, tinha, tinha. Mas aqui, Floriana em si, em Teresina, não tinha tanto essa questão da mulher. Tem Teresina. E não é, eles estão aqui dando a vida, doando pra poder proteger a sociedade, entendeu? Não tem nada a ver a coisa com a outra. Eu, como área do esporte, gente, o médico, ele vai vestir um jaleco. Um enfermeiro é jaleco também, o policial tem a farda dele. E a pessoa profissional de educação física é roupa de academia. É verdade. É mostrar o corpo. Então, onde eu andava era de roupa de academia. Onde eu vou era de roupa de academia. Aí chamava atenção, logicamente, né? Chamava atenção e também tem o quê? Tem o pessoal que fala bem, tem o pessoal que vai falar mal. É, na nossa vida é assim, né? É desse jeito. E o quê? Quando estão falando, tá chamando atenção. Eu vi nisso a oportunidade de começar a ganhar dinheiro. Certo. E o que foi que eu fiz? Não tinha ojo de suplemento na época. Eu não era formada na área. Eu pensei em não começar atuando na área da educação física. Mas já tinha o conhecimento pela sua vida, né? Eu tinha o conhecimento porque eu treinava sozinha na academia. Às vezes, um diploma é essencial. Pra você atuar, você tem que ter o seu diploma. Como era o lance do personal ter individual naquela época? Como é que era? Ah, naquela época você tinha que contratar uma pessoa. Acho que tinha poucos personagens na época aqui. Acho que tinha uns dois ou três. A questão da financeira também era um pouco mais cara. É, era muito mais caro. Hoje tá mais acessível também a questão do personal. Mas eu acho que tem que ser uma coisa melhor remunerada. O nosso esporte tem um teto salarial. Aliás, a nossa área tem um teto salarial muito baixo, gente. A gente não ganha esse dinheiro todo que vocês pensam, não. E tem gente que ainda fala que a mensalidade da academia é cara, né? Ô, meu Deus do céu. Se você for ver uma cerveja, quanto é que é uma Heineken? Parece que é 15 conto uma, né? Eu não bebo, né, gente? Eu também não bebo. Então é 15 conto uma Heineken. Se você for ver a pizza que você come aí, é 80 reais, 50 reais. 100 reais ligeirinho num dia. Num dia. Um pouco baixo. E a mensalidade da academia atualmente é 80 reais. A mais cara que eu tenho é no shopping, porque lá é outro âmbito, né? Sim. Lá é 100 reais a mensalidade. Então, caro não é ir uma vez por mês. Com certeza. Entendeu? Então, assim, quando eu vi essa questão da falta na cidade... De suplementos. De suplementos, de roupa fitness, o pessoal tava começando. Aí eu comecei a tirar foto. Era lá no postreiro. Eu ia pro meio da rua tirar foto. Tem foto que a gente vai que tá colocando também, ó, né? Desse lance aí do suplemento. Tem. Nessa época eu vendendo suplemento. Aí eu passei dois anos, menino. Naquela época, assim, eu comecei a ganhar dinheiro, realmente. Gente, ganhar dinheiro não é errado. As pessoas têm essa mania de dizer, ah, porque... Que essa pareceia, aquela coisa toda. É, que essa pareceia não é. Se eu tô trabalhando, se tu trabalha, tu trabalha pra quê? Pra morrer de fome? Tem conta pra pagar. Tem filho. Com certeza. Então, a gente tem que vender o nosso produto, né? Então, eu tô trabalhando como qualquer outra pessoa, gente. Você aí que tá na sua casa, procure também empreender. Epreender é uma arte. Você pode começar a vender. Se não fosse nessa área aqui, eu ia estar ganhando dinheiro de outra forma. Eu ia estar vendendo bombom, ia estar fazendo alguma coisa. Mas eu tava trabalhando, com certeza. Então, assim, comecei a ganhar um dinheiro bom no suplemento, na loja de roupa. E peguei, comprei umas máquinas em Pernambuco. Só que eu tinha medo de abrir academia aqui em Floriano. Vê aquela questão, o medo, ele é o quê? É aquela cautela. Eu digo, não, se eu abrir em Floriano, como já tinha academia grande, eu fiquei com medo de abrir e não dar aluno. Isso aí há quanto tempo atrás, né? São sete anos. Sete anos, né? Sete anos atrás. Certo. Aí eu peguei e abri a minha primeira academia em Barão de Grajaú, com máquinas usadas, aquele ferrozão, porque eu prefiro esses ferrozão. Essas máquinas que são feitas hoje não prestam, gente. É aquela máquina velha, assim, que você, que a biomecânica dela, tu estudou biomecânica, tu sabe como é que é. Uma máquina, ela tem a biomecânica, ela tem que encaixar no corpo da pessoa, pra pessoa conseguir treinar. E naquela época, as pessoas faziam aparelhos, que naquela época da Vitale, eu não sei se tu entende dessa, de máquina de academia em si. Não muito, não muito. Vitale, Atlética, são as marcas mais antigas que realmente faziam. Eu tenho até uma ali, ó, ali é a Vitale. Vamos já mostrar lá. É, a gente tem uma máquina que realmente você vê que ela encaixa no corpo, você tem uma biomecânica boa, entendeu? Você não fica torto, pega o músculo direitinho. Ainda tem isso, eu prefiro máquina antiga do que a máquina nova. É, me juro. Essa daqui é nova, já é de outra marca, tem pra cá também, que já é aquela coisa que você vê, às vezes eu vou treinar nela, não encaixa no corpo, não cabem minhas pernas. Eu fico dolinha, eu tenho que botar um colchonete, eu tenho que dar um jeito na máquina. Você tem que entrar com a ação lá no CREF, lá da galera, pra modificar esse negócio aí. Pra modificar isso aí. Mas aí o CREF tem esse problema de não fazer o monitoramento como deveria ser feito. Isso aí é outro âmbito. É, rapaz, a gente conversar, galera. Isso aqui vai baixar o dia todo. Ixi, vai ser o dia todo, porque tem muita coisa. É tanta coisa pra conversar, é tanta coisa. Fora que tu sabe que o CREF da gente, a gente tem que ter... Não, deixa quieto. Se eu atuar no Piauí é o CREF, se eu atuar no Maranhão é outro CREF, só tu anunciará outro CREF, então eu pago vários, são vários CREFs. Deixa quieto, deixa quieto. Abafo o caso, abafo o caso. Vamos voltar aqui pro nosso... Então, galera, então ela abriu a academia com produtos, equipamentos usados, né? Usados. E aí começou e a galera foi chegando. Nossa, lotou a academia. Não, ainda teve um atraso. Tu não sabe desse babado. Teve um atraso na hora de receber as máquinas. E aí eu fiquei dando aula de dança, eu e os meus instrutores, pra até chegar, porque eu já tinha feito pré-matrícula. Sempre quando eu abro um empreendimento, eu abro a pré-matrícula, né? Aí eu abri a pré-matrícula nisso, já tinha pego o dinheiro do pessoal, eu digo, meu Deus do céu, cadê a máquina que não chegava? E eu com medo de ter pegado um golpe do homem das máquinas, porque eu comprei pela internet. Nem conheci o cara, foi na OLX. Eita. Rapaz, ali foi porque o Caba queria vir mesmo. E ele veio, trouxe as máquinas. Chegou atrasada, mas veio. Duas semanas depois, e aquelas máquinas, assim, não estavam boas. Não vou mentir, não era aquelas máquinas boas, boa mesmo, assim. Eu tive que fazer ajustes depois, pintar, ajeitar estofado. Aí abri, aí passou seis meses. Aí o pessoal começou, saia de Floriano pra ir treinar em Barão. Certo. E aí o pessoal, como tava com essa questão de moto, porque geralmente as motos aqui também não são todas vendidas. Gente, problema normal de interior. Aí o pessoal atravessava, tinha blitz em cima da ponte. É. Aí o pessoal não queria, Letícia, ou eu vou treinar ou eu perco minha moto. Ou então vai dar alguma coisa. Aí eu, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Tem que abrir em Floriano. Tinha que abrir em Floriano. Aí o que foi que eu fiz? Procurei uma pessoa que tava com a academia fechada, com aparelhos também antigos. Sim. Arrendei a academia primeiro. Eu arrendei, gente, isso é assim, é o auge da minha vida. Quando eu lembro que eu abri essa academia. Lá em cima, não lembro o nome da rua agora, porque eu soube o nome das coisas, eu esqueço rápido. Mas eu abri ali a academia e tinha uma fila assim na porta, no dia da abertura, do pessoal pra poder se matricular. E era um espaço pequeno. Tinha dia que não passava nem mosquito lá dentro, de gente. Gente, 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 gente pra treinar. E foi vindo o sucesso. O resultado, porque quando vem o resultado, gente, pode tá na China, a pessoa vai atrás. Entendeu? A pessoa, gente que tá ali, você tá treinando, você tá fazendo dieta, você quer ter resultado. Com certeza. E ter a técnica pra isso. Então me procuravam por isso, por ser uma academia de resultado, porque eu realmente me importo. Eu sei o tanto que é ruim você pagar um profissional, pagar um local e você não ter resultado. É verdade. Então, gente, quem se sente na pele é diferenciado. É diferente. É diferenciado você trabalhar com uma pessoa que estudou teoria, tem a prática, mas não vivenciou, né? Na nossa vida, né? Na nossa vida de modo geral, não só no esporte. Então, quando a gente se sente na pele, a gente sabe geralmente o que a pessoa, outra pessoa precisa. Tá sentindo, né? Então foi o start, né? Você não fechou lá em Barão, não. Então você veio pra lá, abriu lá e aqui. Aí abri a daqui com aparelhos arrendados, depois eu consegui juntar o dinheiro e vim pra essa do Cais, que a gente tá gravando agora, com aparelhos próprios já, com ponta aqui tudo estruturado e foi aumentando. Depois eu acabei abrindo vários interiores, né? Filiais. Já são quantos no total hoje? Hoje só tenho cinco, mas já cheguei a ter oito academias simultaneamente, né? Só que aconteceu que veio a pandemia e infelizmente não se manteve, né? E aí agora, após pandemia, que as coisas começaram a voltar, que as pessoas voltaram, hoje em dia não tem mais que marcar horário, não tem mais que usar máscara, eu consegui abrir e deixar cinco funcionando. Certo. Floriano e Barão, né? Floriano são três atualmente. Tem essa daqui do Cais, tem a Navao Caneto e tem a do Shopping, Shopping Floriano. Tem uma lá em Barão de Grajau que tá em reforma, meus amores. Eu tô tão feliz que agora eu vou aumentar o espaço lá. Vai ter luta também, vai ter dança. E tem a de Teresina aqui na capital. Pronto. Então você que quer treinar, você tá vendo aqui a história de vida da Letícia. Você que tá chegando agora, você pode ver o vídeo completo aí, tá bom? História de vida da Letícia aí, diferenciado. Você é mulher, você é homem também, porque homem também sofre com isso, né, Letícia? Sofre. A obesidade hoje é um problema de saúde, hoje não há muito tempo, né? Hoje que tá mais em evidência. Problema de saúde pública, a maioria, mais da metade da população é obeso. Então, questão não só de estética, de saúde também. Então você vem a treinar... Saúde física e mental, né? Com certeza. O último estudo que deu, acho que foi 98% da população mundial está acima do peso. Acima do peso. Aí tem acima do peso, tem obesidade mórbida, sobrepeso, enfim. Então, estamos aqui no Cais, rapaziada. Então, aqui é um local bacana, tem mais cinco locais. Você também de Teresina tá vendo esse vídeo, também pode procurar a Academia da Letícia. Ela vai até falar aqui o valor da mensalidade, como é que tá? Então, a mensalidade hoje em dia no Cais e na Bucaneto, que é lá em cima. A Bucaneto ali, próximo ao Veloso, lá em cima. Tem a Academia Nova, que a gente inaugurou, tá com 30 dias. Tá R$70,00 a semana inteira. A gente abre de domingo a domingo, tá? Abre feriado, porque era outra coisa que eu vi na cidade, que o pessoal não abria feriado. Não abria final de semana e eu, marombeira doida, querendo treinar. Todo dia. Todo dia eu queria estar na academia, inclusive sábado e domingo. E aí, às vezes, a pessoa, tem gente que trabalha e não tem tempo de ir na semana e só tem o final de semana. Então, até visando isso também, a gente abre sábado e domingo a semana inteira. Abre o feriado, uma horinha no feriado, a gente também tá funcionando. Não importa, Natal, Ano Novo, a gente tá aqui funcionando. Então, a mensalidade a semana toda tá R$70,00. Três vezes na semana tá R$60,00. A do shopping, ela tem um valor um pouco mais elevado. Por ser shopping, gente, vocês sabem que lá a estrutura é diferenciada. É mais caro um pouquinho, né? É mais caro lá, tá R$100,00 a semana inteira, tá? E em Teresina, R$80,00 a semana toda. Mas a gente tem um plano, que é o cartão VIP Black, pra você que quer treinar em todas as unidades, você pode chegar com um cartãozinho, paga um valor único de R$140,00. Você pode ir em qualquer horário, em qualquer unidade, só pra usar o cartão e você treina em qualquer uma. Bacana. Então, diferenciado, viu, Letícia Colasso? Você quer diferenciar, tem planos anuais também, né? Tem, plano anual, semestral, semestral, tudo incluso aqui que você pode fazer, ainda paga menos ainda. Com certeza. E tá com seus seis meses. Obrigada aí, viu? Senão eu vou lhe buscar na sua casa. Com certeza. Você falou um negócio interessante. Como é que é? A galera, assim, pronto, a galera não fez academia, se matriculou. Como é que é o lance da permanência? Como é que tá hoje? Tá melhor? Muitas pessoas saem? Como é que você come de dentro? O pessoal, geralmente, eles estão continuando. Antigamente era uma questão assim, eu costumava dizer que o aluno se matriculava por não ter... Eu já fiz isso quando eu era gorda. Eu matriculava por não ter o acompanhamento. Gente, me diz uma coisa, você que tá em casa e você aqui. Como é que você se matricula numa academia? Tu não sabe o que é uma anilha, tu não sabe o que é um halter. A pessoa te joga dentro de uma sala de musculação. Te vira. Te vira, não faz nenhuma anamnese. Não sabe nem se você tem problema de saúde, se você tem problema do coração, se você tem uma astrose, uma trombose, seja o que for, entendeu? Então a pessoa não sabe o seu quadro. Por isso que todo mundo que entra por essa catraca, a primeira coisa, ela vai pra uma recepção. Na recepção, ela vai ser feita uma avaliação física, uma anamnese ali na hora. Porque eu tenho que saber se você até doido é. Vai que tu é doido de jogar uma anilha na cabeça de outro aqui dentro? Essa aí é a verdadeira anamnese, hein? É, então você precisa saber o que é que tá acontecendo com o aluno pra depois eu lhe colocar pra você treinar. Então, assim, eu preciso fazer uma avaliação física, uma anamnesezinha pra eu me poder lhe instruir nos aparelhos. E os nossos instrutores aqui, eles fazem isso. Faz a sua anamnese e lhe acompanha no treino até você aprender a treinar sozinho. Pois é. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pessoal, Letícia. Como profissional da educação física, você que é da área da musculação, desse lance de mulher, de se expor, né? Você falou... Você que tá conhecendo a Letícia agora, você tá vendo aí como é que é o jeito dela, né? Eu acho que não se importa muito com a opinião dos outros, né? Não, 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 de forma alguma. Faz mesmo, e é isso aí. Como é que é o lance dos demais profissionais de educação física da área da academia? Tem muita, como pode dizer, inveja, vocês são unidos. Porque eu sou de outra, eu sou do esporte. Como é que é esse lance? Eu tinha curiosidade de perguntar sempre até quando eu tava estudando. Como é que é esse lance de vocês, profissionais de educação física da área da academia, da musculação, e principalmente você que é mulher, que tá aí na mídia, que tá aí no Instagram, como é que é esse lance aí da união de vocês? Tem uma diferença muito grande nessa relação. Tem os donos das academias, que não necessariamente, muitas vezes, não são formados na área da educação física. São empresários. Porque pra você ser dono de academia, você não precisa ser formado em educação física. Sim. Você pode ser um empresário e colocar um RT, como foi o meu caso na época, que eu não era formado em educação física, eu coloquei um RT, que é responsável técnica, né? Certo. Pela academia. E tem o lance dos profissionais em si. Entendeu? Que são as pessoas formadas, que tiram o CREF. E tem a área, hoje em dia, você sabe que tem o bacharelado em educação física e tem a licenciatura. Então, o licenciado, ele pode dar aula nessa questão de escola, faculdades, entendeu? Que é o meu caso, eu sou licenciado. Então, você pode. Mas agora tem o bacharelado que você vai precisar fazer, você precisa fazer seu complemento em bacharelado pra poder dar aula dentro de uma sala de musculação, pra poder dar aula em academia, seja no geral. Você precisa ser bacharelado em educação física, né? Ainda tem isso aí. Então, assim, nessa questão de donos de academia, é uma turma totalmente desunida. É mesmo? Quando a gente é totalmente desunida, o pessoal quer falar mal do outro, o pessoal tá ali naquele negócio. Eu não falo de ninguém. Eu não sou Deus pra julgar ninguém. Eu não tô nem aí pra vida de ninguém. Eu faço o meu. Eu não ando olhando Instagram de outro dono de academia e não tenho nada contra nenhum. Na verdade, eu vivo a minha vida. Quem se importar com a minha vida é quem vai procurar. Entendeu? Eu não tenho tempo, meu amigo. Eu passo o dia, eu acordo às 5h30 da manhã, vou dormir 10h da noite resolvendo problema. Porque já cortaram minha luz, eu tenho conta pra pagar, eu tenho um menino pra criar. Então, não tem um tempo, gente. Se eu não for trabalhar, como é que eu vou pagar minhas contas? Não tem como. A gente passa por dificuldades como qualquer outro empresário. Além de eu ser empresário, eu sou profissional de educação física, eu sou o meu marketing, sou eu que tiro as fotos, sou eu que tô treinando, sou eu que tô ali. Eu sou a testa de frente da minha própria academia. Então, não tem um tempo. Você vai me ver em uma academia aqui, eu tá com lá, depois eu tô ali, depois eu tô em Terezina. Entendeu? Então, assim, a minha vida é muito corrida. Eu não tenho esse tempo. Eu não tenho esse tempo de estar falando, de estar vendo como na época da pandemia, gente, as pessoas denunciavam. A gente estava abrindo a academia aqui. Pronto, mesmo segmento? Mesmo segmento. Como é que a pessoa, em vez de estar preocupada com a vida dela, vai se dar o trabalho de ir lá em vigilância sanitária, entendeu? Denunciar uma academia que tá funcionando porque ela quer. Entendeu? Porque eu não vou lá na casa do aluno obrigar ele a entrar na minha academia, não. Eu não fico ali na porta e entra aqui. Não fico, não. O aluno faz a matrícula dele porque ele quer. Depois eles denunciavam. E eu peguei duas multas na época. Três mil contas cada uma. Porque eu tava funcionando. Gente, eu tinha minhas contas pra pagar. Errado é. Mas eu vim aqui treinar minhas alunas, entendeu? Então assim, peguei multa, tá? Paguei, tá tudo par. Mas enfim, isso acontece muito. Eles denunciarem, eles irem no crefe, qualquer coisinha. Se tem um chão ali fora do lugar, eles vão denunciar. Só pra poder atrasar a vida da outra pessoa, mas tá atrasando a própria vida. Porque quando você faz mal pra outra pessoa, gente, ó, isso é uma certeza. Aprenda isso na sua vida. Você vai colher o que você planta. Então se você tá ali atrás da vida alheia, se você tá ali preocupado com o que o outro tá fazendo e não tá fazendo a sua parte, vai voltar pra você. Porque eu também já errei muito. A gente aprende com os erros da gente também. Às vezes a gente pensa que tá fazendo mal pra outra pessoa, mas o mal volta pra gente. Então o meu conselho pra você é esse. E eu digo, meu amigo, não se preocupe com o que eu tô fazendo não. Vai fazer o seu, porque tem aluno pra todo mundo. Público, o público que você conquistou, ele é seu. Se ele gostar de você, ele não vai pra outro lugar. É verdade. Entendeu? Então assim, é uma classe desunida. Nossa classe, infelizmente, na educação física, eu não sei na sua área do futebol, mas na minha área aqui da musculação é muito desunida. Pois é, é uma curiosidade que eu tinha, porque eu não sou muito dentro da área da musculação, sou da área externa, da escola, do esporte. Mas infelizmente, isso acontece, é complicado, é do mesmo segmento, em vez de searing. Eu acho tão bonito, profissionais, categoristas, tem muita categoria de profissionais que são unidos, né? Tanto que a gente não tem um sindicato aqui, a gente não tem essa questão. Tem um sindicócio, sindicócio, se eu não me engano, que é o sindicato dos donos de academia, entendeu? Do Piauí tem, mas é aquela coisa que é no Piauí todo, mas quando você vem pra área de Floriano em si, é uma briga, é um que bota uma academia do lado da outra, aí você vê que a pessoa tá ganhando, você pensa que você vai fazer o mesmo trabalho, mas o trabalho é individual, que nem cada ser humano é individual, é o carisma da pessoa, é o treino da pessoa, o trabalho que a pessoa faz, você nunca vai poder fazer igual, você pode tentar copiar, mas não vai sair igual, entendeu? Então é individual, eu sempre falo, gente, não se preocupa com a vida da outra pessoa, com o que a outra pessoa tá fazendo, faz o teu, porque se for pra ser teu, vai ser, tá bom. E aí que ela começa o histórico dela, como é que você começa o seu histórico, falando pra galera? Bom dia, meu povo lindo que me assiste, que me adora, que não me adora mais, tá aí, não perde um flash meu. Exatamente o que ela tá falando, né? Então galera, então você que tá vendo aí, a gente tá terminando a entrevista, viu? Você que tá vendo agora, até o vídeo completo aí no nosso canal, e a história de vida diferenciada, você mulher, que tá se vendo nela, aí você pode tá passando por um momento difícil na sua vida, questão da obesidade. Quer até dar meu recado final em relação a isso aí. Exato. Tem a questão de depressão também, que hoje tá muito aflorada também, a depressão. Então, você tá vendo imagens, fotos, como é que era a vida dela, você pode se esperar também na questão do empreendedorismo dela, que é uma pioneira, né? Na questão aqui, de Floriana, na questão do marketing, da exposição, do produto, né? Que você tá vendo aí. Então é, uma história de superação, né, Letícia? Então você vai encerrar, manda um recado pra essa mulher, pra esse homem, pra esse jovem, pra esse idoso, que nunca é tarde pra começar, né? Eu quero agradecer a você, tá? Mário, nós queremos agradecer. Seu público também, maravilhoso, que bom que vocês estão interessados no esporte, que cresça mais, que a gente continue propagando coisas boas, porque quando você tá bem, gente feliz não enche o saco, tá? E a atividade física faz você ficar mais feliz. Então é o seguinte, meu amor, você que tá com depressão, gente, depressão é nada mais, nada menos do que você viver de passado ou você ser ansioso demais, é você se preocupar demais com o futuro. E você não viver o agora, tá? O que você pode fazer de diferente na sua vida é agora, é hoje. O amanhã você não sabe o que vai acontecer. Pode ser que você atravesse a rua ali, aconteça coisas boas, pode ser que você jogue na mega cena e você fique milionário. Então assim, sempre tem o talvez o porém. Deus te dá 24 horas por dia pra você fazer a diferença na sua vida. E se você puder fazer a diferença na vida de outra pessoa, é melhor ainda, porque Deus vai te abençoar duas vezes mais, tá? Coloca Deus na frente, pensa sempre que você tem que buscar, você é responsável pelo seu sucesso, pelo seu fracasso. Se você ficar na zona de conforto, você vai ter o mesmo resultado. Mas se você começar a sair dela de onde você tá agora, nem que seja aí, levanta, faz 10 agachamentos, 50 flexão, faz alguma coisa, mas se movimenta. Não fica parado, não fica se acabando na cachaça, porque a cachaça não vai resolver os seus problemas. Uma pizza não vai resolver os seus problemas. O que resolve é você levantar e ter a atitude diante da vida. Assim como eu tive um dia. E eu tô falando pra você porque eu também já sofri de depressão, sofri de ansiedade por conta da obesidade, tá? Porque gera isso aí. Alimentação ruim vai gerar isso aí. Você ficar parado vai gerar isso aí. Por quê? Porque você fica ocioso sem ter o que fazer. Já fala. Mente vazia, oficina do diabo. Ele vai entrar na sua fraqueza, vai fazer você ter o quê? Uma decadência. E você tem que estar no alto, você tem que subir, tá? Então pega isso aí, levanta, pega essa visão, levanta! Faz tua vida acontecer, porque a gente tem 24 horas todos os dias. Beijão, meus amores! Então com esse ânimo aí, meu amigo, até o defunto levanta, viu? Levanta! Viu, Letícia? Brigadão, brigadão mesmo. Conte sempre com a nova TV Floriana. A gente é especializado no esporte, a gente vai no esporte a fundo mesmo. E também era uma carência que a gente vê aqui em Floriana, questão esportiva. Não só em Floriana, de um modo em geral, nesse lance esportivo de ir mais a fundo, conhecer mais as pessoas. Então conte sempre com a nova TV Floriana. Obrigada! O Tete a Tete vai voltar aí com esse grande estilo com a Letícia, com a entrevista mais completa, diferenciável. Obrigado! E venha treinar, procure Letícia Escolar essa academia em uma das cinco unidades aqui, quatro unidades aqui, uma em Teresina. Com certeza você vai ser bem recebido, né, Letícia? Brigadão! Isso, vamos puxar os ferros, galera! Beijão, obrigada! Valeu, tamo junto! Tchau! Tchau!